E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luque Secknell, professor de Geografia, e hoje vamos entender o que é o Mercosul. Antes disso, é importante lembrar que existem vários blocos econômicos por todo o planeta, porém, o Brasil, é claro, participa de um deles também. E esse é o Mercosul. É muito famoso mais pelas suas confusões do que pelas suas conquistas. É sempre importante lembrar que toda essa necessidade de construir um bloco econômico regional está atrelado, é claro, às novas demandas da globalização. E é importante lembrar também que a União Europeia deu um imenso passo consolidando o seu bloco econômico. Atualmente, a União Europeia tem 27 integrantes, e mesmo com o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido, ainda se consolida como um bloco econômico praticamente imbatível. E é claro que nós, aqui da América do Sul, desejamos muito bater de frente com esse bloco, mas é claro que nós sabemos que não temos nenhuma condição disso. Ou seja, realmente o nosso bloco é um bloquinho, porém, também está em um nível legal para ser analisado. E é sempre analisado em vestibulares, e sempre no Enem tem uma novidade aí relacionada ao Mercosul. Mas vamos entender. Primeiro, o Mercosul foi fundado em 1991, e os seus primeiros integrantes foram Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Posteriormente, a Venezuela entrou também, mas depois eu vou contar o que aconteceu com o país do Maduro. Bom, na verdade, o objetivo central era acompanhar a tendência mundial de criação de blocos supranacionais, ou seja, os blocos econômicos regionais. No final das contas, nós tínhamos outros blocos já consolidados em outras partes do mundo, mas é claro, como eu falei aqui, o grande espelho sempre foi a querida União Europeia. Principalmente por ser muito desenvolvida e possuir ali um tripé fabuloso de nações que puxam o desenvolvimento. Bom, no final das contas, vamos falar aqui sobre o Mercosul. O Mercado Comum do Sul, que é o nome da sigla Mercosul, pratica-se a livre circulação de mercadorias, bens, serviços entre os países que são membros. Ou seja, colocando os pingos nos is, as pessoas e os produtos, não precisam de autorização especial e nem pagar nada para cruzar fronteiras por um ou mais países que fazem parte desse bloco. Isso facilita muito a questão de viagens, por exemplo. Você pode viajar para países associados ou países que fazem parte do Mercosul somente com uma carteira de identidade. Isso é fabuloso. Bom, um caso bem interessante foi que a Venezuela também passou a fazer parte do Mercosul e durante algum tempo possuía determinada afinidade com o Brasil. Porque nós tínhamos um governante que era o Luiz Inácio Lula da Silva que possuía determinada proximidade com o Hugo Chaves. Porém, a partir de 2017, esse jogo virou já na liderança de Nicolas Maduro. No final das contas, aos poucos, é claro, aos poucos, a Venezuela foi se distanciando dos ideais do Mercosul. E com isso, acabou sendo suspensa. Uma expulsão que já tinha até acontecido com o Paraguai. Mas o Paraguai não aceitou e ficou naquela, né? Ou seja, um bloco econômico meio bagunçado permitiu que o Paraguai ficasse e a Venezuela por muito tempo se considerou ainda do Mercosul. Mas hoje, é claro, Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina não consideram a Venezuela um integrante do Mercosul. Além disso tudo, a Venezuela propôs a ideia de uma construção de um novo bloco, né? A ALBA, algo pra se opor aos Estados Unidos, que ao longo do tempo quis enfraquecer o Mercosul construindo a ideia da ALCA, né? Que seria a área livre de comércio das Américas. Incluindo aí mais de 40 nações, territórios e países. Bom, no final das contas, o Mercosul é consolidado, possui diversos acordos. Só que o nível de parceria entre os países é muito baixo. Principalmente porque o Brasil é indisparado o país mais rico. E o Paraguai é o país mais pobre. Apesar da Argentina e do Uruguai possuírem bom nível de desenvolvimento humano, a Argentina está em uma profunda crise, principalmente aí nos últimos 15 anos. O Uruguai, apesar da estabilidade econômica, não é um imenso parceiro nacional. Não é um país muito populoso e de grande crescimento econômico. Então, no final das contas, para o Brasil, as vantagens, elas são curtas e rasas. Porém, a ideia de manter um bloco regional no continente americano, mais precisamente no Codessul, é muito importante. Principalmente para as questões geopolíticas regionais. Bom, gente. Essa foi uma pequena videoaula falando um pouquinho sobre o Mercosul. Algumas imagens foram mostradas ilustrando aí algumas informações. Mas era isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Obrigado. Obrigado.